Filho, lembras Filho, lembras Quando me encontraste No meu santo templo Lá no relento Pela primeira vez Você não sabia Foi naquele hino Naquela mensagem Que tudo começou Fizeste Como meus bravo Pedro Amarcamente Você chorou Agora Te alegre, ora e cante De glórias a mim Eu sou teu Deus Eu sou Jesus Contigo estou Até o fim Oh meu filho Faz tanto tempo Passei por aqui Tenho já lido A minha história Por você morri Para escrituras Se cumpriu Eu ressuscitei Agora Sabes Sou o único Deus Não há outro Além de mim Meu filho Qual seja o problema Fique firme Agora Eu sou teu Deus Eu sou Jesus Contigo Estou Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Acende a lenha Jesus Acende a lenha Jesus É poder pentecostal É poder pentecostal Acende a lenha Jesus É poder pentecostal Com fogo divinal Acende a lenha Jesus É poder pentecostal É poder pentecostal É poder pentecostal O fogo arderá continuamente Sobre altar Não se apagará Não se apagará Não se apagará O fogo arderá continuamente Sobre altar Não se apagará Põe a lenha pra queimar Acende a lenha Jesus Com fogo divinal Acende a lenha Jesus É poder pentecostal Tocai a trombeta Moradores de espião O som da trombeta É aleluia Glória a Deus Tocai a trombeta Moradores de espião Deixa os fariseus Falar põe a lenha Pra queimar Acende a lenha Jesus Com fogo divinal Acende a lenha Jesus É poder pentecostal É poder pentecostal É poder pentecostal Tocai a trombeta Moradores de espião O som da trombeta É aleluia Glória a Deus Tocai a trombeta Moradores de espião O som da trombeta É poder pentecostal É poder pentecostal Acende a lenha Jesus É poder pentecostal É poder pentecostal O homem de Nazaré O homem de Nazaré Está presente aqui Ele quer acrescentar sua fé É poder pentecostal É poder pentecostal É poder pentecostal E te amo, Senhor Te amo, Senhor Não deixe Não deixe ir embora Toque nele Abrace ele Florifica agora Toque nele E tem que terá poder Mas toque a dor E diz assim Te amo, Senhor Toque nele E tem que terá poder Mas toque a dor E diz assim Te amo, Senhor Toque a dor E diz assim Te amo, Senhor Mas toque a dor E diz assim Te amo, Senhor Mas toque a dor Mas toque a dor E diz assim Te amo, Senhor O crente que ora e vem calo no joelho Não teme mais temelho, não teme temporal Suas corações são respondidas Com bênçãos e mentiras Vindas pra você Imagina o apóstolo Pedro aqui e agora Perguntaria a ele o que marcou Em sua vida quando com Jesus andou Certamente me responderia Põe o seu lado, orando Jesus se apresentou O Espírito Santo nos praticou Eu me afogo sobre a cabeça de Matheus Eu me afogo sobre a cabeça de Tiago Ismael Eu me afogo sobre a cabeça de Matheus 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 Com Jesus andou Certamente me responderia Foi o senado orando Jesus se apresentou O Espírito Santo nos batizou Eu via fogo sobre a cabeça de Mateus 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 Eu vi a fogo sobre a cabeça dos imagens O mundo está em desespero, muitos a vencer Uns procuram feiticeiros, outros ciganos para as mãos lerem Gasta todo o seu dinheiro, para nada resolver Só Jesus conhece o coração do homem e você, valeiro, quer usar Quer usar vasos, Deus, quer usar você Não se detenha em as compaixões das almas que soa E o que Deus ordenar, abra sua boca, fale, não te cale Quantos deles encostados, vasos excelentes de alto valor Da criança ao adulto, membro da igreja até pastor Se o evangelho não pregamos, as almas sofrem dor Jesus está voltando para o céu, levando vasos de valor Quer usar vasos, Deus, quer usar você Não se detenha em as compaixões das almas que soa E o que Deus ordenar, abra sua boca, fale, não te cale Deus, Deus, quer usar você Não se detenha em as compaixões das almas que soa E o que Deus ordenar, abra sua boca, fale, não te cale Abra sua boca, fale, não te cale E o que Deus ordenar, abra sua boca, fale, não te cale Nesta hora, tua palavra é o meu sustento Preciso ouvir a sua voz Em minha vida, fala agora Fala agora Eis que eu te escolhi, tu és meu Quem fala contigo sou eu Não tema Não tema Eu sou o Senhor, teu Deus Mamadeus Amadeus A palavra é o meu sustento, preciso ouvir a sua voz, eis-me aqui, fala agora. Eis que eu te escolhi, tu és meu, quem fala contigo sou eu, não temas, eu sou o Senhor, teu Deus. Eis que eu te escolhi, tu és meu, quem fala contigo sou eu, não temas, eu sou o Senhor, teu Deus. Eis-me aqui, fala agora. Eu sou o Senhor, teu Deus. 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 Cada gota destas lágrimas, não está sendo, então, ao teu lado está um antigo. Amparando em suas mãos, acolhendo uma, uma, para o ódio do Senhor. O anjo está passando e declamando a resposta das lágrimas. Declama sobre a igreja, declama sobre a igreja, declama no bastão. Não é um evangelista, declama no bastão. Não é um evangelista, declama no bastão. Quantas vezes em teu quarto, horas só serão. Quantas vezes em teu quarto, horas só serão. Não é um evangelista, declama no bastão. 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 Na banda do foral, na cidade de criança A igreja está lágrima, o povo não aparece Isto é a resposta das lágrimas, lágrimas A igreja está lágrima, o povo não aparece Entendendo sob o inatural Uns diz que tudo se acaba aqui Outros diz que o homem veio do animal Quando falamos que Jesus é poderoso Muitos aceitam e até dizem, eu creio, tudo bem Mas se falamos da condenação e salvação Uns aceitam e outros não Oh, moiva! Algumada esteja bem curada Pelo sangue da expiração, foste escutada Por isso que Jesus na cruz morreu És a menina dos olhos de Deus Oh, 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 oh O inimigo estremece Se passamos alguma prova Nada impede mais e mais A obra cresce Andam dizendo por aí Que os salvos aqui para sempre habitarão Enquanto eles têm assim No céu nos espera linda mansão A noiva aromada é bem-aventurada Pelo sangue da espilação Foste e comprada Por isso que Jesus na cruz morreu É a menina dos olhos de Deus É a menina dos olhos de Deus É a menina dos olhos de Deus É a menina dos olhos de Deus